Oi, eu sou Letícia Leite. E eu sou Cristian Ariu, e você tá ouvindo o primeiro podcast feito para povos indígenas e povos da floresta no Brasil. E olha com quem que a gente conversou essa semana. Olá, meus amigos, participei do programa Copiou Parente. Já reconheceu essa voz? É ele mesmo, Dr. Drauzio Varela, médico há mais de 50 anos. É uma pessoa conhecida e querida por todos os brasileiros, com uma vida de serviços prestados ao nosso povo e que conhece o Brasil profundo, as comunidades indígenas e os ribeirinhos. Ele viu como o país se comportou em muitas outras epidemias, como varíola, sarampo, coqueluche, dengue, AIDS, chikungunha e agora a epidemia do novo coronavírus. O Copiou convidou o Dr. Drauzio para falar de um assunto que tá na boca dos parentes nas aldeias quilombos e rezex, a cloroquina. Dr. Drauzio, autoridade em saúde pública, participa do nosso podcast essa semana para trazer um alerta a todos os povos indígenas e povos da floresta no Brasil. Tem mortes pela cloroquina e essas mortes quando acontecem, acontecem por alteração do ritmo cardíaco. Essa droga provoca alterações no ritmo das batidas do coração. O coração pode disparar sobre o efeito da droga. Isso pode ser grave, especialmente nas pessoas mais velhas, nas pessoas que já têm problemas cardíacos. A cloroquina não tem nenhuma utilidade no tratamento do coronavírus, da covid. Nenhuma utilidade e não deve ser tomada. O Ministério Público Federal investiga a distribuição de cloroquina em aldeias e anobane a indígenas que sequer falam português. Hoje é segunda-feira, 20 de julho, estamos diante da maior epidemia do século e o Brasil começa mais uma semana sem ministro da saúde. E aí aconteceu o que no Brasil? Essa tragédia. Nós estamos nesse momento no Brasil com mais 75 mil mortes. 75 mil mortes. É um número absurdo. O Brasil é o segundo colocado no mundo em número de mortes. Só perde para os Estados Unidos. Mas o Brasil tem 210 milhões de habitantes. Os Estados Unidos têm 320, 330. Bolsonaro ainda não nomeou um novo ministro da saúde. Nelson Teich pediu demissão no início de abril por não concordar com a recomendação do uso da cloroquina pelo Ministério da Saúde. Se não bastasse a ausência de um ministro, de um plano e ações, o governo, contrariando a ciência, insiste em recomendar uma droga que não funciona e ainda pode matar. Chegam muitas dúvidas e perguntas pelo nosso WhatsApp de indígenas sobre o tema. Por isso, a gente entendeu que era hora de falar sobre cloroquina no copiô, né minha filha? Eu, Christian e Gilmar conversamos com doutor Drauzio pelo Zoom. A gente falou sobre o comportamento do Bolsonaro. Ah, mas o presidente disse que tem. Ele tá errado. Ele não é médico. Ele não devia fazer isso. Tá errado ele dizer que tem ação. Ele não sabe. Ele é um militar. Pode entender de metralhadora, canhão, etc. Mas de medicina não entende nada. Absolutamente nada. Não é ele que devia dar esse tipo de conselho errado para a população. A saúde indígena é uma saúde, hoje, precária. E aí você tem uma população que tem doença de branco, mas não tem assistência médica dos brancos. Falamos de prevenção. Quando a gente pega a doença, e aí o que nós temos que fazer? Eu mesmo gravei para as populações indígenas do Alto Rio Negro, áudios, dizendo, vamos evitar, não venha para São Gabriel da Cachoeira. Essa doença é especialmente perigosa para os indígenas. Trai para a cidade, evite aglomerações de todas as maneiras. Falamos sobre o conhecimento tradicional. Se você tem um pajé que chega para você numa hora dessa e te tranquiliza, faz uma reza, te dá um passe e você se sente melhor, com o maior respeito. Rituais de morte na pandemia. Primeiro, não abrir o caixão. Não abrir o caixão, porque a pessoa morreu, mas o vírus não. E aí o ritual pode ser feito. Mas eu acho que tem que ser adaptado. Falei aqui com o Christian, com o Cripucu e com a Letícia. Espero que ajude vocês a ter esses conhecimentos que nós discutimos aqui. Cripucu é o nome indígena do Gilmar Terena, produtor do Copio Parente. Depois de quase uma hora de conversa com o Dr. Drauzio, o Cripucu já estava assim, ó. Nossa, ele fala da vontade de ficar ouvindo, né? Bastante tempo. E dá mesmo. A gente falou por mais uma hora com o Dr. Drauzio, mas selecionou os melhores minutinhos dessa conversa. A gente também publicou a íntegra da entrevista no canal do Instagram do Copio Parente, para você que não quer perder nadinha dessa conversa. Agora roda a vinheta e fica com a gente. Copiou o parente. Os destaques de Brasília na vida dos índios e dos povos da floresta. Informação do ISA, Instituto Sociobiental. Muito obrigado pela presença do Dr. Drauzio. E eu queria começar pedindo para você explicar para a gente o que é essa tal da hidróxido com cloroquina, o que é a cloroquina e por que esses medicamentos ficaram tão famosos. É um prazer estar aqui com vocês, especialmente para discutir sistemas da epidemia de coronavírus que vem assolando as populações indígenas no Brasil. A cloroquina e a hidroxicloroquina são medicamentos usados classicamente no tratamento da malária. Então é possível que vocês que vivem em regiões endêmicas de malária e os pais de vocês que tenham tido contato e tomado, inclusive, esse tipo de medicamento. Ele é um medicamento que pode ter efeitos colaterais. O que quer dizer é o seguinte, que ele tem, para algumas pessoas faz mal. É lógico que quando você tem uma doença, uma malária, você corre o risco de ter alguma complicação, mas a malária é o grande problema. E esse medicamento mostra que no tubo de ensaio ele parece que tem problema contra alguns vírus. Então ele vem sendo testado em todas as epidemias de vírus que nós tivemos no Brasil. Foi testado contra a dengue, foi testado contra o Zika, foi testado contra a chikungunya, nunca demonstrou utilidade contra nenhum desses vírus na clínica. Quando surgiu a epidemia de coronavírus, eu falei, quer ver que vão testar outra vez a cloroquina? E não deu outra. E aí o que aconteceu? O presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, saiu com essa história de que a cloroquina era um grande tratamento contra o coronavírus. Eu não sei de onde ele tirou essa ideia, porque não havia nenhuma demonstração de que a cloroquina pudesse ser o grande medicamento. Mas, na França, a França, vocês sabem que passou uma fase muito dura da epidemia. E aí um médico francês fez um teste da cloroquina em alguns doentes e publicou um trabalho dizendo que ela tinha ação, especialmente quando associado com um antibiótico chamado azitromicina. Quando você olha aquele trabalho e analisa, ele não tem nenhum fundamento científico. É um trabalho cheio de erros, cheio de problemas. Então, nunca aquele trabalho podia servir de base para usar, adotar a cloroquina. Aí o nosso presidente aqui, imitando o presidente americano, disse que a cloroquina era a salvação da lavoura, era a salvação da pátria. Por que ele fez isso? É isso que a gente tem que entender. Por quê? Qual o interesse dele? Não é interesse comercial. Cloroquina é um remédio barato e as farmácias do exército produzem cloroquina, como de fato produziram milhões de comprimidos, sei lá. Ele fez isso por quê? Porque ele, de cara, foi contra o isolamento social. Você me perguntar por que ele foi contra, não tenho ideia. Dizendo que a economia ia ficar muito ruim. A economia ia ficar ruim de qualquer jeito, porque quando as pessoas estão doentes, elas não gastam dinheiro. E quando elas não estão doentes, mas veem os outros ficando doentes, perdendo emprego, etc., eles também não gastam. A economia ia ficar ruim de qualquer maneira. Mas ele saiu dizendo o quê? Que você tinha que ir para a rua, que tinha que ser corajoso, que os homens tinham que ter coragem, não podiam ser covardes. E aí, como é que ele ia... Aí a pessoa pensa, pô, mas e se eu for e pegar o vírus? Ele diz, não, tem um remédio. O remédio é a cloroquina. A cloroquina, gente, não tem nenhuma utilidade. E pior, essa coisa de dizer, bom, mas também não tem outro remédio, eu tomo e pode ser que me faça bem. É, fazer bem não vai fazer, porque nenhuma demonstração de que faça nessa situação. E pode te fazer mal. E fazer mal significa o quê? Essa droga provoca alterações no ritmo das batidas do coração. O coração pode disparar sobre o efeito da droga. Isso pode ser grave, especialmente nas pessoas mais velhas, nas pessoas que já têm problemas cardíacos. Então, para resumir, a cloroquina não tem nenhuma utilidade no tratamento do coronavírus, da covid. Nenhuma utilidade. E não deve ser tomada. Então, doutor Drauzio, a cloroquina deve ser tomada para combater a malária, e não o coronavírus, certo? A cloroquina é eficaz contra a malária. Ela ajuda as pessoas que têm malária. Ela encurta a duração da doença. Ela faz as pessoas sararem mais depressa. O problema, se ela tivesse ação contra o coronavírus, a gente diria, olha, apesar dos efeitos colaterais, vale a pena você tomar, porque é uma droga barata, o Ministério da Saúde pode distribuir, e você vai curar mais rápido do coronavírus. Mas não é verdade. Você não se cura mais depressa. Ela não tem ação contra o vírus. Esse que é o problema. Contra a malária, tem. E aí, tudo bem. Você corre um pequeno risco, mas vale a pena, porque a malária também é uma doença que causa problemas eventualmente sérios. Agora, no caso do coronavírus, você vai correr um risco por causa da medicação e não vai ter nenhum benefício. Esse que é o problema todo. Esse é o problema todo, né, doutor Drauzio? Agora, conta pra gente o que fazer quando o próprio governador do Mato Grosso, o próprio presidente da República, insiste em repetir que estão usando a cloroquina no tratamento do coronavírus. Isso deixa todo mundo muito confuso. Queria que o senhor tenha a dizer aos indígenas, quilombolas e outros grupos vulneráveis que estão recebendo essas informações tão contraditórias nesse momento. Eu conheço um pouquinho a região do Alto Rio Negro. Do Rio Negro todo. Alto, médio, pouco. Porque aí é tudo. As distâncias, pra você, são todas enormes. Eu conheço um pouquinho. E eu ouvi muitas histórias, em beirada de rio, de populações, de descendentes de indígenas que contavam o que aconteceu quando chegou a varíola. Quando a varíola chegou nas aldeias indígenas, ela dizimou a população. Algumas tribos desapareceram completamente por causa da varíola, porque ela é muito contagiante. Hoje não existe mais varíola. A vacina eliminou completamente do mundo. Nem precisa mais vacinar, porque não tem. Mas naquela época acontecia isso. E eu conheci uma senhora que o marido pegou varíola, porque tinha contato com os brancos. Tudo de ruim eram os brancos que levavam para as aldeias. E essa senhora, ela sabia que o marido tinha varíola. E quando acontecia isso numa família, uma pessoa com varíola, o que eles faziam? Deixavam a rede, a comida ali do lado, e a família se retirava, ia para o mato, para ficar longe, porque eles já sabiam que aquilo disseminava. E essa senhora me contava que foi uma coisa muito triste na vida dela, porque ela tinha que... Ela ia, o marido na rede, muito doente, ela levava comida e água para ele, e se aproximava dele, o termo que ela usou, eu chegava perto dele como se ele fosse um cachorro bravo. Eu ia baixada, punha comida ali e saía correndo. Quer dizer, essas pessoas não sabiam que existia o vírus da varíola, mas elas sabiam que era contagiosa, que você pegava. E o que elas faziam? Elas se afastavam. Elas nem sabiam que existia vírus, mas elas sabiam que aquilo transmitia, fosse o que fosse, e elas se afastavam. Então, nós temos esse conhecimento tradicional que vem de longe na história da humanidade, vem de longe. Mas aí o presidente da república, não sei com que finalidade política, porque não foi com a finalidade de proteger a população, disse, não, não pode, vai para a rua, não precisa ficar em casa, isso é uma gripezinha, menosprezou a doença. E aí ficou a população recebendo duas mensagens opostas, uma ao contrário da outra. Não, os médicos dizem, não, fique em casa, não saia na rua, evite, vamos fazer um esforço para a gente fazer um isolamento social. Eu mesmo gravei para as populações indígenas do Alto Rio Negro, áudios, dizendo, vamos evitar, não venha para São Gabriel da Cachoeira, se você é indígena, evite chegar em São Gabriel. Essa doença é especialmente perigosa para os indígenas. Trai para a cidade, evite aglomerações de todas as maneiras. Porque o que acontecia, as pessoas vinham para São Gabriel, e tem que vir mesmo, porque é o centro da cabeça do cachorro, é o centro regional ali, e vem para receber o Bolsa Família, a aposentadoria, os benefícios e fazer compras, e sobe depois o rio e leva o vírus para lá. É evidente que é assim. Mas o presidente da República adotou essa política de dizer, não, sai todo mundo na rua. É um crime isso. Podia ter feito uma coisa dessa. População recebe duas mensagens, quem é que gosta de ficar fechado em casa? E aí aconteceu o que no Brasil? Essa tragédia. Nós estamos nesse momento no Brasil com mais de 75 mil mortes. 75 mil mortes. É um número absurdo. O Brasil é o segundo colocado no mundo em número de mortes. Só perde para os Estados Unidos. Mas o Brasil tem 210 milhões de habitantes. Os Estados Unidos têm 320, 330. Qual é a sua mensagem, doutor Drauzio, para os agentes de saúde indígena que porventura receberem cloroquina para distribuir nas aldeias? A primeira providência é explicar para as pessoas. Porque como o presidente da República toma cloroquina, aparece na televisão tomando cloroquina, o pessoal fala, bom, se ele está tomando é porque é bom. Eu acho que é explicar que a cloroquina não tem ação contra a doença. Eu sei que é difícil, porque o exemplo vem de cima e vem um mau exemplo de cima. Mas é explicar que, olha, esse remédio pode te fazer mal e ele não vai te ajudar. Não tem ação. Os médicos todos dizem que não tem ação. Ah, mas tem um médico que aparece na internet. Esse é um médico que não merece respeito. O médico que aparece dizendo que você deve usar, esqueça, é um mau médico. Os médicos todos competentes, a Sociedade Brasileira de Infectologia, Sociedade Brasileira, todos esses grupos que selecionam, que coordenam as especialidades médicas, absolutamente todos são contra. Quantos médicos pegaram? Quantas enfermeiras ficaram doentes? E não tomam. Eles não tomam nem quando eles estão doentes, porque eles sabem que isso não serve para nada. E é isso que tem que dizer. Esse remédio não tem ação. Ah, mas o presidente diz que tem. Ele está errado. Ele não é médico. Ele não devia fazer isso. Está errado ele dizer que tem ação. Ele não sabe. Ele é um militar. Pode entender de metralhadora, canhão, etc. Mas de medicina não entende nada, absolutamente nada. Não é ele que devia dar esse tipo de conselho errado para a população. O que tem que fazer, então, doutor Drauzio? O que tem que fazer é o seguinte. Primeiro é orientar. Como é que você orienta? Orienta fazendo o que aquela senhora me contou na beira do rio e me contou o que ela passou com o marido dela. Ela estava certa. Ela gostava do marido. Mas ela não queria pegar o vírus, porque ela tinha filhos também. E ela não queria passar varíola para os filhos dela. Então, a primeira coisa é dizer, olha, fiquem afastados uns dos outros. Não vai ser para sempre. Mas procurem se afastar. Eu, às vezes, vejo na televisão matérias feitas em aldeias e vejo o pessoal todo reunido. Está errado. Porque se um tiver o vírus, ele espalha para os outros todos. Então, nessa fase, nós temos que ficar separados, apartados. Guardar uma distância de quanto? Dois metros. Um ambiente livre, sempre que possível. Não fique nas ocas, dentro. Vai reunir com alguém, venha para fora. Espaço tem. E separa. Apesar de estar lá fora, separa. E use as máscaras. A máscara é absolutamente fundamental. Ah, é chato. Fica aquela coisa no nariz. É chato. Tanta coisa chata que a gente faz na vida. Não é verdade? Tem que fazer mais essa. Não é para sempre. Vai ser por um tempo. Doutor Drauzio, nós gravamos um episódio sobre o direito de enterrar seus mortos, há três semanas atrás. E o desafio de realizar rituais fúnebres indígenas, sem ou com menor risco para a comunidade. Queria que você falasse quais os protocolos nesses rituais. E se é verdade mesmo que, mesmo morto, a pessoa ainda transmite o vírus. O que a gente tem que fazer agora? Em relação aos rituais, que cada população indígena, cada povo, tem o seu tipo de ritual. Eles são muito variados mesmo. Isso vem de culturas e culturas. São milhares de anos que vem vindo esse tipo de cultura. Aí você chega para essas pessoas, especialmente os mais velhos, e diz, olha, agora é o seguinte, o seu parente morreu de coronavírus. Então, você não vai poder ir ao enterro, você não vai poder nem receber o corpo, o corpo vai ser enterrado em vala comum. Porque é um choque para essas pessoas. É muito difícil. Muito difícil mesmo. Agora, eu acho que dá para fazer alguma adaptação. O que é essa alguma adaptação? Então, vamos dizer que chegue em uma determinada comunidade o caixão da pessoa que faleceu. Primeiro, não abrir o caixão. Não abrir o caixão, porque a pessoa morreu, mas o vírus não. Não, o vírus está vivo ainda, vai ficar vivo por um tempo longo. Então, o que ela tem que fazer? Mas como é que pega o caixão? Pode ser que o caixão esteja infectado. É, pode. Leva o caixão para o lugar onde tem que ir. Aqueles que estão carregando, tem que estar com a máscara. Tem duas vantagens. Eles não passam o vírus para o outro. E, se eles adquirirem... E a segunda vantagem, quando você está com a máscara, você não fica pondo a mão no rosto. Então, você levou o caixão até aquele ponto, todo mundo lava a mão. Mas não é aquela lavadinha, assim, de qualquer jeito, não. Lava a mão daquele jeito que vocês veem na televisão, ensaboa bem, lava as costas da mão, depois lava a ponta dos dedos, fregando na mão, depois do outro lado. Lava a mão no capricho mesmo, né? Para ficar bem limpinha. E aí, o ritual pode ser feito. Aí, o ritual pode ser feito. Eu não vou dizer como deve fazer, primeiro, porque eu não conheço. E, segundo, porque o ritual varia de uma etnia para outra etnia, não é? Mas, eu acho que tem que ser adaptado. Aqueles que podem ficar nas aldeias, fiquem na aldeia. Fiquem na aldeia. Não é hora de dizer, ah, eu estou cansado, eu quero ir até a cidade para encontrar um amigo, eu tenho um tio que mora lá, eu tenho um pai, eu não vejo meu pai a doido. Não vá agora. Não vá. Não é hora de fazer isso. Aqueles que são obrigados a ir para a cidade, por necessidade mesmo, não tem como. Às vezes, tem que fazer compra, não tem, a comida está chegando no fim, tem que receber os benefícios. Tudo bem, vá. Presta atenção, porque a cidade é o local de perigo. É ali que você se infecta e depois leva para a sua aldeia. Então, o que você tem que fazer? Máscara. Ah, mas eu vejo que quase ninguém usa. Não seja idiota. Eles são idiotas, você não. Você tem que usar a máscara. Como você esteve na cidade, você tem que dizer assim, bom, eu tomei todo o cuidado, porque eu sou uma pessoa consciente. Eu tomei todo o cuidado. Eu usei máscara, me afastei dos outros. Tudo bem. Mas, por via das dúvidas, por via das dúvidas, o ideal é que você não fique muito próximo dos outros. Você não pegue as crianças no colo. Que você não abrace bem o seu avô. Que você não abrace a sua avó. Você passa uns dias aí, meio distante deles. Próximo, não. Tudo bem. Mas eu estou guardando uma distância de uns dois metros. É muito importante isso, sabe? Muito importante. Então, a gente fez uma... Mais cedo, a gente fez um post no Instagram, no Facebook, com uma foto do senhor chamando o pessoal para fazer pergunta. E aí, a gente selecionou duas perguntas. E uma delas foi da Ana Paula Sabino. Que ela fala assim... Ela disse que entre o chavante, a gente já tem 41 óbitos. Pela CESAI, são apenas 27 registrados. A letalidade é de 16,6%, que é muito alta. O chavante tem uma proporção de mortalidade muito alta por Covid-19. A diabetes, a hipertensão e outras fragilidades contribuem para isso. Recentemente, eles enterraram 10 pessoas em 24 horas, sendo que 7 delas estavam em hospitais municipais tratando com cloroquina. Mesmo com todos os problemas de hipertensão e diabetes. E duas dessas mortes foram fetos de 40 semanas, que as mães chegaram positivadas com Covid e os médicos deram cloroquina. Como que você vê essa situação? A cloroquina, ela está antecipando as mortes? É difícil eu responder isso para você, porque eu não sei em que condições essas mortes ocorreram. Existem mortes pela cloroquina. E essas mortes, quando acontecem, acontecem por alteração do ritmo cardíaco. O coração dispara, 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 e chega uma hora que ele perde a condição de contrair e para. Então, isso existe, é descrito. Nós tivemos mortes assim aqui em São Paulo. O que está acontecendo com as populações indígenas? Vamos procurar entender. A saúde indígena é uma saúde, hoje, precária. Olha, eu não posso falar dos indígenas do Brasil inteiro, porque eu não conheço, lógico. Mas o pouco que eu conheço é uma saúde precária, porque os indígenas passaram a ter dieta de branco sem ter os recursos do branco, sem ter a assistência médica que o branco tem nas cidades. As populações que vivem espalhadas aí, a grande distância das cidades maiores, têm uma saúde que é uma coisa ocasional. De repente, aparece ali um barco com um médico, uma enfermeira, depois leva três meses para aparecer depois. E aí, você tem uma população que tem doença de branco, mas não tem a assistência médica dos brancos. Isso vai passar. Não é que vocês vão ter que fazer isso o resto da vida. Não, isso vai passar. Depois de um tempo, as coisas vão começar a melhorar agora. Quando vai passar? Não sei, ninguém sabe. Cada lugar é de um jeito. Mas vai passar. Nos próximos meses, vocês vão ver que vai diminuir o número de casos lentamente e nós vamos ficar livres desse vírus, desde que a gente tome cuidado para não pegar, especialmente para não ficar espalhando. E usem máscara. Usem máscara, porque a máscara salva a vida da gente e das outras pessoas, especialmente das pessoas que a gente mais gosta. Vai passar. Obrigada, doutor Drauzio, por essa aula. Uma honra para o Copiou ter as palavras de uma pessoa conhecida e querida por todos os brasileiros. A gente vai publicar a entrevista na íntegra, no Instagram do Copiou. Se você não segue as nossas redes sociais, corre lá no Facebook, no Twitter e no Instagram, arroba Copiou Parente. Hoje é segunda-feira, 20 de julho. Eu sou o Christian Wariú. E eu sou a Letícia Leite. Você acabou de ouvir o Copiou Parente, o primeiro podcast feito para povos indígenas e povos da floresta no Brasil. O Copiou tem produção de Gilmar Terena. As artes para as redes sociais são do Gilmar também e do Adriano Maneu. Fica em casa, fica na aldeia, fica no quilombo e não tome cloroquina, minha filha. Até semana que vem. Copiou Parente.